big boy check, é pau mais um vídeo no canal, isso é galera, estamos indo para a praia, vamos vender carne de motorizado, big boy check, deixa o like aí galera, se inscreve no canal, estamos indo Chegou a pavela da praia com esse açougue aí, fizemos um açougue aqui na motorizada Eu, o Jonathan, é sociedade pai, estamos estourados, esqueça tudo Vamos meter em marcha, vamos vender caim lá na Atlântida, sai fora mano Então acompanha o vídeo aí que vai ser insano Uhuuu Vai animar o cartão, seu animalzinho Meu Deus cara, não vou sempre parar nas esquinas com essa moto mano, é muito ruim de parar Sai fora, olha só, não tem freio mano, meu Deus, já me matei Agora vai Foi Uhuuu Tá ganhando o pau, Tortão Dei, 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 dei Meu Deus do céu Deus tá com nós Você tá doido mano Esse açougue aí vamos vender tudo cara Acabemos de vender Vendemos bastante peça Mas vamos vender mais Ai 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 Meu Deus do céu Uhuuu Sai fora Seu porra Cadê o Jonathan Cadê o Jonathan Ai 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 Uhuuu Galera, estamos indo para a praia Peguei uma BR do açougue mano Vencei top speed Issoaaa Mano do céu Vamos lá Vamos lá para a pavineira Trans De motorizada Vamos lá ver se vai vender carne ou não vai A pé da cama Ela já tava fechada mano Eu tá doido Uhuuu Mano Vamos ver se vai vender toda essa Essa carne hoje Eu tá doido Uhuuu Meu Deus do céu mano Verdão cara Vai voar o açougue mano Você tá doido Issoaaa Eu vou jogar essa limpeza porra Galera do céu Já surrechamos Tá muito incêndo Uhuuu Uhuuu Tá muito incêndo 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 Uhuuu 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 Vamos enterrecer o motorzinho Cata porra velho Vamos apitar Meu Deus do céu Eu vou cair Uhuuu Mano A carne tá... 20 mil a peça Deixa eu entrar pra um equipe Pra supermer pro turista mano Turista aqui hein Eles querem mais caro Tá ligado Não querem mais caro Eles querem mais caro Eles tem dinheiro né mano Então posso... Posso cobrar mais caro deles né Meu Deus do céu Vira aqui Jesus amado Uhuuu Vou meter macho aqui Vamos pra praia agora Mano Deus tu tá intenso E agora mano Jesus amado Vou meter macho aqui Tem que cuidar pra não apagar a moto Tem que apagar a motorizada 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 Ai 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 mano Posso apagar essa motorizada Uhuuu Mano Achar um lugar lá na praia Instalar a barraquinha Pra gente tá vendendo... Vendendo peixe não Vendendo carne né galera É contra filé É contra filé Olha o açougue 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 clandestino Tá fora Meu Deus do céu Jonathan Oh não posso deixar apagar essa moto meu Açougue clandestino Quatro por dez Cinco por vinte E carne a miguel Ficou muito grande né Ficou muito grande né Mas olha só Jonathan Vamos achar um lugar lá na avenida E parar lá pra vender na beira da praia mano Vai bombar Não mano Não dá nada Vamos meter macho Galera hoje é sábado Tá bombando aqui Meu Deus do céu Vem Jonathan Uhuuu Vende carne Familiário Mano Você tá doido Você tá doido Tá porra mano Oh Meu Deus do céu Cuidado Jonathan Meu Deus do céu Ô Jonathan Ô Jonathan Vende carne hein As velhinhas, será que vai ter bastante ali? Tá uma porra, mano Ô, tá cheio, tá lotado o centro, mano Acho que nós vamos ganhar dinheiro, hein Mano, hoje nós vamos faturar Ô, a baquizinha ficou boa A baquizinha ficou boa Ô, mano, tem que... Tinha que vender sal grosso, mano Não tem sal grosso, Jonathan Nessa sinalera não abre mais, velho Ele tá doido, mano Comprar uma carne, tiozinho Comprar uma carne É 20 reais a peça Mano, não tá querendo, velho Ô, Jonathan, eu vou rato pra beira, mano Eu vou pra beira da praia, Jonathan Tá, não vou apagar Passo isso Meu Deus, tá... Arrancou, Jonathan, vem Uhul Vamos lá, vamos ver se é durante Tá porra, mano Uhul Bora vender carne na frente Jonathan, não pode ir na frente Achar um lugar bom Vamos achar um lugar bom, Jonathan Achar um lugar bom Mano, achar o melhor lugar pra nós Tá conseguindo vender, né Meu Deus, chegamos aqui na avenida Uhul Uhul Vem que forte, Jonathan Ó a carne, açougue Contra o filé, maminha, vazio Uhul É pau Quero comprar uma carne Meu Deus, Jonathan Meu Deus, Jonathan Tá, pode ser Ô, vamos achar um lugarzinho Pra estacionar Vamos achar um lugar pra estacionar, Jonathan Vamos achar um lugar pra estacionar, Jonathan Um lugar Uhul Uhul Dale Comprou uma carne Um pedacinho de carne Uhul Ó a carne Meu Deus do céu, velho Vamos vender aqui, Jonathan Vamos vender aqui, Jonathan Aqui tem um açougue que tá fechado, ó Vou estacionar a bike aqui Meu Deus, galera Ai, ai, ai Cheguei Deixa eu desligar a bike aqui Vou estacionar aqui Vamos vender, velho Faturar, né, mano Hoje nós vamos faturar aqui, cara Esse açougue Ai, ai, deixa eu descer aqui Opa Boa tarde Quero comprar um pedacinho de carne Nós temos Costela e Tem um pra sopa aqui É Se quiserem, tá barato hoje, hein Pra turista é 30 real Pra molhador tá 20 A peça Ó a carne Uhul Galera A açougue aqui Estacionei Mano do céu Vai dar boa aqui Vou esperar Ver se vende bastante, né Acho que vai vender, tá ligado Opa Boa tarde Ih, velho Tiozinho nem veio me Não veio me atender, velho Tiozinho Ó a carne Açougue Carne 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 tá Três por dez Quatro por vinte Cinco por cinquenta Boa tarde, moço Comprar um pedacinho de carne Nós temos paleta, colchão, alcatra, maminha Mano Galera Tô com uma carnareda aqui pra vender, velho E eu quero Tá vindo um cliente ali, ó Vamos ver se vai vender Opa Boa tarde, senhor Comprar uma carne Temos costela Temos maminha Temos fraldinha Tô fresquinha, hein Carninha, senhor Ihuuu Mano Essa carne aqui é boa, velho É a melhor que tem, mano Não tem essa, tá ligado Opa, boa tarde Querem comprar uma carne Mano, nós temos costela Pera aí, ó Temos costela Temos maminha Tem um pedacinho pra sopa E essa aqui é costela de cordeiro É a melhor que tem Vocês não querem experimentar Aceitamos pix, cartão Temos de tudo Tá, não A gente vai estar aqui toda semana Todo dia, tá Se quiser é só chegar Valeu, muito obrigado, hein Até mais Meu Deus do céu Nossa, galera Que suador, velho Tá vindo público nenhum, mano Tá vindo um tiozinho ali, ó Eu acho que ele vai comprar, mano Tá vindo um puller ali, ó Eu vou negociar com ele, mano Por nada ele troca comigo Mano, será que eu tô bonito aqui nesse açougue, velho Acho que eu tô todo errado Se tá doido Opa Comprar uma carninha, senhor Boa tarde Uma carne Mano, tem malcatra Colchão mole Ali, ó O senhorzinho ali, ó Tá vindo, velho Tá vindo, senhor Tá vindo Opa Opa, boa tarde, senhor Tudo bom? Comprar um pedacinho de carne Colchão mole Uma alcatra Quero Quer ir O que que tu acha? Pode ser Tem um pedaço pra sopa também Se quiser sopa É, galera Não é muito boa aqui Vamos seguir viagem, mano Vendeu um pouquinho Mas não vendeu tanto Então Não adianta Eu acho que ficar estacionado é pior É melhor o cara acelerar A bike Porque daí vende mais, tá ligado? No trânsito Vende mais Não mete mais